Então, galera, hoje é dia de Frescobal aqui na Praga, galera. Com esse visual maravilhoso. Eu, Daniel e o Thiaguinho, que hoje está sendo nosso produtor. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal. Aí, já está Frescobal, já é bom com esse visual maravilhoso. Não tem? Ah, garotão, se liga aí. Está torcendo para quem? Daniel ou Papai Machelo? Daniel, Daniel, Daniel. Papai, se você está torcendo para mim, hashtag Tino Daniel. Bora, Daniel. Vocês estão torcendo Tino, Papai, hashtag Tacão. Eu não vou vir para trás, Papai. Tá transparent com você, Tino Daniel. Vai Guilherme, vai! Vai Guilherme, vai Guilherme, vai Guilherme! Galera, olha o que ele deu pro lado! Caraca, o som! Vai ficar top! Muito top, galera! A gente tá gravando na chuva! Ah, sorra aí! Primeiro perto! Vai! Minha irmã, olha pra lá! Agora que ficou irado, hein! Olha pra lá! Irado! 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 Vai! Irado! 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 Vai, vai, vai! Boa! 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 Paga aí! Vai, galera! Vai parar de chug now, galera! Caraca, Marcelo! Olha isso! Esquece! O que é essa verdade? Vai, vai, vai! Cadê a porta? Vai, vai, vai!